Mauro, e você acha que música não dá dinheiro no Brasil? O que você fala para o pessoal? Legal, vamos falar o tema do profissionalismo. Eu acho que a música, ela dá dinheiro, sim, no Brasil. Tem um mercado muito grande e aí eu posso abrangir não só para a música, mas para o mercado das artes e da cultura. Ao mesmo tempo, é muito desvalorizado, é imensamente desvalorizado, infelizmente, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil em especial. Eu já acredito que isso não determina que não seja rentável. Dá uma inestabilidade, dá uma inestabilidade maior. Quando vem os tempos de crise, de crise econômica, de crise política social, eles vão apertar, eles vão apertar na cultura. A gente, há pouco, no governo passado, a gente teve fechar o Ministério da Cultura, por exemplo, e foi retomado agora. Então, a gente está sujeito a uma instabilidade muito grande. Mas, principalmente se a gente vai com aquela ideia que a gente falou no começo da conversa, de que os caminhos são infinitos, a partir da criatividade e da observação do que está acontecendo à nossa volta, além do nosso olhar, hoje em dia com a internet, você vê o que está se fazendo, o que está se fazendo, que tipo de orquestras que tem, que tipo de escolas de música que tem, que tipo de músicos tem. O que mais tem para ser feito. Isso, e em outros países, assim, então, as possibilidades são muito grandes, né? E aí são muitos caminhos, né? Tem as políticas públicas de cultura, né? Que a gente pode passar pela famosa Lei Rouanet, que foi muito difamada, por exemplo, que é uma lei de isenção fiscal, né? Que promove a cultura, né? Que é possível realizar, assim, projetos maravilhosos e que gera renda para uma cadeia gigantesca, não só de músicos, de fazedores de cultura, mas dos técnicos. Técnico de som, técnico de luz, holdes, arquivistas, né? Para acontecer um espetáculo, tem um baita tanto de gente por trás. E mesmo para projetos sociais de educação, né? Aí você vai envolver designers gráficos, profissionais que vão se vincular ao mercado da cultura, da música, das artes. Tem que criar um ecossistema ali que vai... Isso, então... Para chegar no palco. Isso, exatamente. E aí tem várias políticas públicas, os editais, né? As leis municipais, as leis estaduais, em São Paulo é o PROAC, por exemplo. Federais, a FUNARTE está aí de volta, que é a Fundação Nacional das Artes. Está abrindo a edital agora novamente também, ficou anos sem ter. Então, por exemplo, esse é um caminho. Aí dentro da música de concerto tem as orquestras, que não dão conta de todo mundo, né? Aí você tem música de câmara, aí você tem o vínculo com a educação, né? O ensino das artes, o ensino da música. Aí tem a arte e educação, que pode ir um pouco além, ir para outro ramo, né? Você tem um vínculo com outras artes. Então, você tem a música. Eu trabalhei muito fazendo trilha sonora, que pode ser para espetáculos, pode ser para filme, pode ser para séries. Hoje em dia, com a coisa dos streamings, da produção nacional. Então, assim, o mercado musical das artes, o musical pode ser muito amplo, né? Então, assim, vamos lá.